Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo formigueiro de liquidificador. A gente no liquidificador os ovos, a água, o óleo e o açúcar. Tampe e bata essa mistura por 3 minutos. Vamos lá? Prontinho. Em uma tigela acrescente a farinha de trigo, o amido de milho, esse amido vai deixar a massa de vocês mais fofinha, e o batido do liquidificador. Misture. Misture. Vamos lá. Acrescente o granulado e o fermento em pó. Misture. Olha que massa linda que fica. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que o nosso bolo estiver assado eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou. Olha como que ele fica lindo. Agora eu vou fazer a cobertura com vocês. Em uma panela com o fogo desligado acrescente o leite condensado. O creme de leite. A manteiga ou margarina. E o chocolate em pó. Misture. Ligue o fogo. E agora em fogo médio eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer até engrossar. Já engrossou. Eu vou mostrar aqui para vocês. Desligue o fogo. Ó, ele fica bem cremoso. Coloque a cobertura por cima do bolo ainda quente. Acerta direitinho. E agora aqui por cima eu venho com o granulado. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia. Mais um pedacinho. Um pedacinho. Um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijos. E ativem o sininho.